Perdi gentilmente Vinte e nove amizades Por conta de uma pedra em minhas mãos Me embriaguei Morrendo vinte e nove vezes Estou apelendo a viver Sem você Já que você Não me quero mais Passei vinte e nove meses no navio E vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão E a pedir perdão Vinte e vinte e nove amizade Outra vez A piscina Amém. Amém. Amém.